Você gostaria de lotar a sua agenda de pacientes? Hoje eu vou te revelar estratégias validadas de tráfego pago que vão transformar a forma de como você atrai clientes para o teu negócio. Eu estou falando de você ter clientes o ano todo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Alan falando aqui, sou especialista em tráfego pago. E presta atenção aqui, olha esse resultado aqui, 103 conversões. Cada lead custou R$4,64. Qual foi o valor investido? R$478,24. A taxa de conversão? 53,65%. Isso significa que praticamente metade das pessoas que caíram na landing page de cartura foram convertidas, ou seja, viraram potenciais clientes. Esse aqui foi um dos resultados que eu consegui trazer para o meu cliente. Eu quero te mostrar como que você vai fazer o mesmo. Obviamente sabemos que o boca a boca, panfletagem e até mesmo cartão de visitas são boas estratégias. Mas depender somente disso para o seu negócio sobreviver é um grande erro. Ainda mais no mundo digital que nós estamos. Então hoje você vai aprender a conseguir 5, 6, 10 vezes mais clientes utilizando o poder do tráfego pago para o teu negócio. Basicamente existem duas formas de você conseguir cliente por meio de tráfego pago. Uma é pelo Meta Ads e o outro é pelo Google Ads. No Meta Ads você consegue segmentar por região, idade, interesses e até mesmo comportamentos e fazer públicos personalizados, que são esses públicos que têm já uma relação com você. Já no Google Ads a estratégia também é poderosa, mas um pouco diferenciada. A gente foca no fundo do funil, segmentando por palavra-chave. Ou seja, o que as pessoas estão pesquisando ativamente dentro do Google Ads. Você entende essa lógica? A pessoa que está procurando por um atendimento online, uma nutrição, uma dieta, uma consulta, ela vai vir no Google e jogar nutrição, consulta, perto de mim, online. Vamos jogar online aqui. Quando eu faço essa pesquisa, ele me aparece algumas coisas. Aqui, anúncio da Bárbara Faria, anúncio nutricionista, anúncio nutricionista, vamos ver o quarto. E o quarto também, anúncio de um nutricionista. Ou seja, uma pessoa que pesquisa por essa palavra-chave, ela vai clicar em um desses anúncios. Por quê? Já foi comprovado de que as pessoas não passam dessa região. Elas tendem a clicar 80%, 90% no topo da página. Ou seja, você precisa estar no topo. E o topo está reservado para os anunciantes. É lógico, eu pesquisei, estou procurando por isso. Vou clicar no anúncio, eu gerando um custo aqui para o anunciante. E vou para a zona de conversão dessa nutricionista. Onde ela vai falar melhor o seu trabalho, o que ela oferece. E aí, eu vou clicar em agendar uma consulta e vou falar com ela no WhatsApp. Esse é o poder do Google Ads. E é justamente essa estratégia que eu utilizei para gerar aquele resultado investindo tão pouco. Bom, para entender a estratégia, você precisa entender a lógica de como funciona. Então, eu utilizei um conceito chamado funil de palavras-chave. Esse conceito é um conceito que eu desenvolvi dentro do Fórmula Ads, que é o meu curso, onde eu ensino você a fazer anúncios que convertem. Se você quiser aprender a dominar os anúncios online e começar a ganhar dinheiro para fazer anúncios para você mesmo vender seu serviço, ou então para outras pessoas, link aqui na descrição, dá uma olhada porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? É menos de um real por dia. Mas voltando aqui. Então, existe esse conceito de funil de palavras que eu me aprofundo mais dentro do curso. Qual que é o ponto? Aqui você vai aprender tudo o que você precisa. Presta atenção. Você tem aqui alguns estágios desse funil de palavras, ok? Você tem o topo, o meio e o fundo de funil. E aqui o que eu chamo de blindagem, tá? Que é tipo o fundo do fundo do funil. Qual que é o ponto? Quando você fala de topo, você está falando de pesquisas de como emagrecer. Descobertam como emagrecer fazendo dieta, musculação, remédio, correndo. O cara não sabe. Ele quer emagrecer, mas não sabe qual método ele vai utilizar ainda. O meio, ele já sabe mais ou menos o que quer. Mas não está procurando por um serviço específico. Mas está procurando ali, por exemplo, dieta para fazer em casa. Está procurando para a própria dieta. Como emagrecer fazendo dieta. Por exemplo, e-book grátis de dieta. Dieta gratuita. Dieta em PDF. E aqui você pode fazer um trabalho bem legal também. Mas não vou entrar nessa questão agora, tá? Onde você vai focar? Você vai focar aqui no fundo do funil. Que são pessoas pesquisando por consulta nutricionista, clínica nutrição, consulta online nutricionista, nutricionista esportivo e suas variações de pesquisas de fundo de funil. Ah, e essa blindagem aqui. Essa blindagem é específica para quem já tem potencial para isso. Que é, por exemplo, pesquisa pelo seu nome. Então, nutricionista Pedro Silva. Ou clínica é X, né? O nome da clínica. Clínica e o nome da clínica. Então, isso já é blindagem. É quando o cara pesquisa especificamente por você. E aí você precisa fazer um trabalho também de conscientização e reconhecimento para que você cresça o volume dessas pesquisas. Mas você vai focar aqui, ó. Consultas de fundo de funil. Beleza? E só para você entender quanto isso aqui é poderoso, esse fundo do funil, eu vou jogar no Google para você ver o potencial de pesquisa. Ou seja, quantas pessoas estão pesquisando por esses termos. Sabe o que isso significa? Significa que se você não estiver anunciando, você está perdendo dinheiro. Dentro do Google Ads, você tem uma ferramenta chamada Planejador de Palavras-Chave. Ele te mostra os termos pesquisados e qual que é o volume que as pessoas estão pesquisando. Ou seja, quantas pesquisas mensais tem nesses termos que você está colocando. Vamos lá? Vamos jogar lá consulta nutricionista e consulta online nutricionista para ver quais potenciais que tem. Então eu coloquei aqui consulta nutricionista e consulta online nutricionista. Posso jogar aqui todas as palavras que fazem sentido para meio, para fundo de funil. Clico aqui em ver resultados. Lembrando que o nível você coloca aqui, ok? Se for online, pode ser nível Brasil. Mas se for São Paulo, se for Rio, você tem que colocar aqui para ele puxar da sua região específica. Vou clicar aqui em ver resultados. Então ele vai mostrar aqui para você a média de pesquisas mensais. Consulta online nutricionista, 210. Consulta nutricionista, 1.600. Consulta com nutricionista, 880. Consulta de nutrição. Consulta nutricionista preço. Olha o tanto de pesquisa de fundo de funil. Você fala assim, ah, mas não é tanta pesquisa assim. Cara, são 480 pessoas. Quando você soma tudo isso aqui, cara, dá duas, três, quatro mil buscas sem contar as semelhantes de termos de pesquisa. Porque se aqui é palavra-chave e tem o termo de pesquisa. Cara, isso é assunto mais profundo. Mas tudo que você precisa entender é que tem um potencial absurdo. E aí as pessoas pesquisam lá no Google, te encontram, clicam, cai na sua página de zona de conversão, clica e logo você tem clientes, pacientes. E assim você vai lotando a sua agenda de consultas. Logo, você vai ter daqui a pouco o ano inteiro completo com agendas e consultas marcadas e provavelmente vai ter que parar a campanha. Só que para lotar a sua agenda e ter o resultado que eu te mostrei, você precisa entender os pilares para lotar a sua agenda de pacientes. E quais são esses pilares? Então os pilares que você precisa entender para ter bons resultados são esses pilares aqui. O primeiro é o tráfego pago ou qualificado. Então isso você vai ter utilizando o funil de palavras, fazendo uma boa lista de palavras-chave. Vou deixar um vídeo aqui para você entender também como que você constrói uma lista de palavras-chave muito boa. Segundo ponto, segundo pilar é a zona de alta conversão. Alan, o que é zona? Zona de alta conversão é a sua land page. É uma página estática focada em conversão. Não tem distrações, ela é focada em conversão. Eu dou vários exemplos de uma página de alta conversão dentro do curso Fórmula Ads. E aqui no canal também tem vídeo. Eu vou deixar todos os vídeos que complementam esse aqui aqui na descrição do vídeo e também no card. No final vai ter ali os vídeos recomendados. Terceiro pilar, oferta irresistível. Você precisa entender que se algum desses pilares não estiver bem ajustado e encaixado, não vai vender, não vai capturar, ok? Então, aqui na zona de conversão, você vai captar o lead. Só que da captação para a venda, existe um processo. E esse processo está na oferta irresistível. Tem a ver com como que você vende o seu serviço. Provavelmente, você vai vender pelo WhatsApp. Então, você precisa aprender como vender no WhatsApp. E, adivinha, aqui no canal tem vídeo também te ensinando a vender no WhatsApp. E dentro do Fórmula tem um módulo completo só sobre vendas dentro do WhatsApp. Bom, se você quiser fazer isso aqui dar certo, presta atenção nas próximas aulas que eu vou deixar aqui no card, tá? Então, assista. Aulas de como fazer uma boa lista de palavras-chave, o que é uma zona de alta conversão, vou deixar aqui no segundo vídeo. E também, o que é uma oferta irresistível dentro do WhatsApp. Vou deixar vídeos relacionados a vendas do WhatsApp aqui para você no card e também na descrição desse vídeo. Cara, se inscreva nesse canal e curta esse vídeo se ele te ajudou, se ele entregou o valor para você. Eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.